Caralho do gol. Caralho do gol. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Aê! 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 Julele, joelho Marcelo. Aê! Chute, esparrando! Estabeleça mais certo, está beleza Bracelense, Bracelense Fica feliz! Fica feliz! Aí o seu voto está chão seco Fica feliz! Fica feliz! Fica feliz! Marcelão, está muito bem Marcelo Ele trabalha embaixo dele, Marcelo. É isso. É o J.B. e o O.P. J.B. e o O.P. Fica a ele. Fica a ele. Chama. Pega! 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 Pega pra ser? Pega, helpful! A ele! Virta! corval треть. Corval de frio! Corval de frio! Corval de frio! Vaz! Vaz!